Um caba identificado apenas como Anderson morreu Após ter sido baleado na região Lá no residencial Frei Damião Mais outro, mais outro Zona Sudeste da capital Ele ainda chegou a ser socorrido Mas faleceu dentro da ambulância do Serum E a bala tá comendo E a bala comendo, rapaz Aí o homem arquejando aí, ó ele aí, ó Aí a cena dele ainda tava viva aí Arquejando Mas não resistiu, coitado Mais um Tony Black Mais outro Esse na Zona Sudeste, cabemos de mostrar um Zona Leste, agora na Zona Sudeste Ah, diabo da bruxa tá solto Olha a bruxa aí solto Não resistiu ao ferimento Aí um... Onde foi a bala que ele levou? E nas costas Aí o cara dá a hemorragia interna E aí o sangue vai esvazi... O sangue por dentro tá enchendo lá Aí o coração velho não aguenta Aí vai parando O cara morre mesmo, não tem essa não Não teve jeito Não teve jeito Vamos ver a matéria dele Ele que a gente tá pra... Paz eu vou lhe falar, viu? Eu não sei se ele é repórter ou se ele é coveiro Porque ele tem... A pai tem notícia de morto aqui O coveiro da Antena 10 Tony Black Enterrando mais um Vai coveiro, joga a pá de terra Frei Damião Zona sudeste da capital do estado do Piauí Aqui é uma área que pertence ao 8º Batalhão de Polícia Coronel Rony é o comandante 45 dias a área Sem nenhum homicídio Mas, nas primeiras horas de hoje Um homem é encontrado agonizando E policiais do batalhão foram até o local Chegaram lá, isolaram a área E chamaram exatamente o serviço do SAMU Porque ele ainda estava com vida E no caminho para o hospital Acabou perdendo a vida Subtenente Paz Araújo Quem era este homem? Bom, a princípio Informações populares Apenas foi identificado como Anderson Claro que depois a Polícia Judiciária Através da Polícia Civil Vai fazer a qualificação detalhada Juntamente com o DHPP Mas informações que nós tivemos Só foi essa Porque quando a viatura chegou no local Ele já se encontrava agonizando Foi feito os primeiros socorros Os policiais chamaram a viatura do SAMU E fizeram os primeiros atendimentos Mas infelizmente ele veio a óbito no local Dentro da ambulância do SAMU Comandante, o senhor já disse Que aí agora está com a Polícia Judiciária Que é a Polícia Civil A Polícia Militar O trabalho ostensivo foi feito Mas a Polícia ficou sabendo Se ele tinha passagem da Polícia Se era um homem envolvido No submundo do crime ou não Até o momento ainda não foi levantada A ficha dele Até porque nós não conseguimos A identificação dele de imediato Só conhecemos ele lá por Anderson Isso é enviado pelos populares Mas com certeza Ele encontrava-se próximo De um local ermo Onde ali já tem o costume De venda de drogas Então provavelmente ele seja envolvido Mas não é uma certeza Vamos fazer a afirmação ainda O levantamento Ali teria sido bala, faca Ou um outro instrumento A polícia pelo menos sabe esse sentido aí? A princípio quatro disparos de armas de fogo Mas a perícia técnica ainda não saiu lá Tá certo Então está aí o subtenente Pais Araújo Oitavo Batalhão de Polícia Falando deste homicídio Aqui na zona sudeste da capital Do estado do Piauí Eu pergunto ao Francílio Souza O veterano A entrevista Com o subtenente Pais Araújo Falando Deixe homicídio na lente E estou na tela da TV Antena 10 Valeu a matéria aí do Corveiro Também conhecido como Tony ML Rapaz é morte demais O Papa defunto Da TV Antena 10 Pais ele varma até tudinho aí de morto Aí ele dá os detalhes Ele sabe tudo da morte do Caba Como foi que era o bandido Como é que Onde pegou o tiro Ele examina tudo aí É o Papa defunto O bichão aí É o nosso Tony ML Black Eita mano Brincadeira não Pai Não é brinquedão Não